Quem me diz que a paz tem corte, não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande na frente, mas deixa o lugar Ande na paz, como os filhos gigantes Alayalaya Ande que o corpo não vai se vibrar Pra churro pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender Me deixa agora eu te querer Pra viver fantasia Pra guarda-feira nunca mais em me chegar Faz esse amor no carnaval Pra viver na folia Porque Alayalaya 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 Se não sofreu, doeu demais Alayalaya 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 Deixa correr, deixa passar Mas é muito mais Que o calor de uma fogueira Os venta-fazes Alayalaya 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 Se perderam na poeira Assumo do mel Alayalaya 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 Alayalaya